Conheça alguns exemplos dos recursos do livro digital da Editora Positivo para coleção de física e veja como eles podem ser aplicados em sala de aula. Em muitos circuitos em nosso cotidiano, não temos apenas um resistor. Temos normalmente um conjunto ou uma associação de resistores. Existem três formas de associarmos resistores. Ou associamos os resistores em série, ou associamos em paralelo, ou ainda o que nós denominamos de uma associação mista. Em uma associação de resistores em série, normalmente, toda a corrente elétrica passa por cada um dos resistores. Se nós conectarmos um amperímetro em qualquer ponto de um circuito elétrico em série, verificaremos que a corrente elétrica tem sempre o mesmo valor. Como podemos observar nessa animação. Em um circuito em série, cada componente está conectado ao próximo em um único circuito, que sai das baterias ou da fonte de alimentação. Aqui, duas lâmpadas estão unidas em série a uma bateria de duas células. Se você seguir o circuito com o dedo, vai descobrir que ele vai de um extremo da bateria até o outro. Em um circuito em série, um interruptor liga e desliga todos os componentes. Como vocês puderam verificar, em um circuito em série de resistores, toda a corrente elétrica passa em cada um dos resistores. Se esse circuito for constituído de lâmpadas, se essas lâmpadas, uma delas deixar de funcionar ou for desconectada, todas elas vão se apagar. Podemos ainda determinar uma única resistência, chamada de resistência equivalente, que teria o mesmo efeito das resistências do circuito. Essa resistência equivalente equivale à soma de todas as resistências do circuito. Alguém sabe dar algum exemplo de associação de resistores em série no nosso cotidiano? Nos enfeites de Natal, professor. Exatamente. Mas também podemos encontrar resistores associados em paralelo neste tipo de enfeite. Numa associação de resistores em paralelo, a corrente elétrica em cada resistor não é a mesma, como podemos verificar nesta animação. Circuitos paralelos podem ser dispostos de muitas maneiras diferentes, mas um dos componentes, uma lâmpada, por exemplo, sempre tem seu próprio circuito fechado, que o conecta com a fonte de energia. Nesse caso, a corrente pode fazer mais de um caminho. Se existirem três lâmpadas, a corrente é dividida entre elas, mas a intensidade da luz de cada uma delas será a mesma. Portanto, as baterias serão consumidas rapidamente, pois cada uma das três lâmpadas está consumindo corrente elétrica. Assim, se fizermos com um amperímetro a medida da corrente elétrica em cada resistor, verificaremos que ela não é sempre a mesma. Em uma associação de lâmpadas em paralelo, ao desconectarmos uma delas ou uma delas deixar de funcionar, todas as outras continuam funcionando. Como vocês imaginam que as lâmpadas em sua casa estão conectadas? Em paralelo, professor? Que tal assistirmos a esta animação para termos uma resposta? Esta é uma associação de resistores em paralelo. Portanto, cada uma funciona independentemente da outra. Se, nessa associação, desligarmos apenas um interruptor das lâmpadas, as outras continuam funcionando normalmente. Se as lâmpadas estivessem associadas em série, ao desligarmos um dos interruptores, todas as lâmpadas do circuito se apagariam. Para calcularmos a resistência equivalente desta associação, usamos esta equação. O inverso da resistência equivalente do circuito é igual à soma dos inversos de cada resistência da associação. Uma proposta que alia conteúdos cuidadosamente elaborados por profissionais com experiência em sala de aula, com modernos recursos tecnológicos que trazem uma nova dinâmica ao ensino. Tudo isso com foco no principal objetivo de nosso trabalho, a aprendizagem dos alunos. Legenda por Sônia Ruberti